Oi gente, parece que eu tô chupando balo né, mas não A minha cara tá inchada, olha Porque aqui não mostra a realidade Acabei de acordar Eu arranquei o dente ontem, arranquei o siso Ai, olha isso aqui, parece que eu tô com um balo, um monte de balo aqui na boca Ou quando a gente chupa o pirulito, solta aquele palitinho Olha que coisa horrível Mas faz o que né gente, é necessário Então gente, eu vou fazer esse vlog mesmo assim, vai ser de vários repicadinhos, sabe Porque sei lá gente, vou testar, ver se fica bom Porque assim, eu ia deixar pra fazer o vlog do meu aniversário Que é semana que vem As caixas de bagunça lá em cima Tudo ali tudo é uma enxoval gente De quando eu tava fazendo, sabe Enxoval rosa, tá tudo ali, pra quem quer saber Tipo assim, o desfiz ou o que, tá tudo ali Porque um dia se Deus quiser o caso Enfim, aí eu ia fazer o vlog do meu aniversário que é semana que vem Só que eu resolvi gravar já pra vocês verem gente, como que é a vida real Porque nem tudo é bonitinho Tanto que isso aqui era horrível Sorte que tipo assim, se eu colocar meu cabelo Assim ó Nem aparece tanto Se eu ficar assim Inclusive meu cabelo tá bem sujo Só que eu não vou lavar a cabeça Porque eu tô com preguiça E tipo assim Só tô em casa mesmo, deitada Semana que vem eu vou gravar Semana que vem eu vou gravar Meu aniversário E depois eu Ai gente, eu vou tirar o aparelho Um momento Depois de 3 anos Acho que nem eu achei que eu ia fazer 3 anos 2 anos e pouco Porque É 2 anos e pouco É Por isso que eu arranquei os cios, né Porque nem adianta nada Eu tiro o aparelho Ficar com os cios E depois meu dente voltar Tudo normal Então eu vou tirar Eu tô usando aquele elástico ainda Eu não sei o nome É Pra juntar o dente Só que eu coloquei transparente dessa vez Eu tô com 12 esfim aqui, olha Tô muito feliz, gente Quando o dentista falou pra mim Eu fiquei tipo assim Sério? Fiquei muito feliz Porque eu imaginava que eu ia tirar só lá pro final do ano Sei lá Mas foi mais rápido do que eu pensava Então Eu tô doida pra me ver como que eu vou ficar sem aparelho E vocês vão acompanhar comigo no dia Não sei se eu vou gravar no consultório, né Mas vocês vão ver agora que eu tô de aparelho E no final desse vlog eu vou estar sem, gente Olha só que legal Só que tipo assim Hoje é dia 29 de março ainda Meu aniversário é dia 6 de abril E eu vou tirar o aparelho dia 11 de abril Então assim Mas é um vlog bem picado Eu tenho que mostrar pra vocês hoje Dia 29 é só a minha cara Como que tá linda Ah, gente Eu vou colocar um pedacinho aqui no vlog Da minha mãe Ela também foi comigo no dentista Eu fui arrancar o dente Ela não foi fazer canal Gente Ela colocou anisinha na boca A boca dela Ficou só Muito torto A gente tava morrendo de rir lá Gente, hoje é dia 6 de aniversário Ai, agora eu tô indo no salão que eu vou matizar meu cabelo Que tá precisando Ai, troca de roupa Hoje é outro dia, né? Falei Ai Agora eu tô indo no salão E de noite eu tenho aula prática Que não vai ter nada Tão gravando Cheguei em casa, gente Olha o meu cabelo Daqui a pouco eu vou passar chapinha nele Porque lá a moça só passa o secador Aí E tá com umas ondas, né? Da raiz Tá bem natural assim, gente, ó Pro sono Gente, acabei de chegar aqui na escola Tô subindo Primeira vez que eu apareci arrumada aqui, né? Finalmente Que medo, gente Tá tudo escuro Eu vou descer Fiz cacho no cabelo, gente Tá tudo escuro Nossa, minha mãe Virou a bunda pra câmera Vai aparecer em outro Que popotão, popotão grandão Que popotão, popotão grandão Dá tchau pro meu canal do YouTube Dá tchau pro meu canal do YouTube Dá tchau pro canal dela, pai Ricardo Nossa, meu negócio caiu na comocê Ah, outra gravando Vai pro blog E com copinho na mão Pra ser Gente, eu tô indo tirar aparelho Depois eu vou voltar sem Com sono Gente, eu preciso mostrar pra vocês Meu carregador Olha isso Olha isso Se não é minha cara Olha o tamanho, gente Aqueles de um metro Rosa ainda Nossa, gente O que é isso aqui? Ai, gente Tô tão feliz que eu tirei esse aparelho Não acredito Eu fiquei o dia todo Mando uma foto Da minha boca Pro boy Pra minha irmã E colocando em status Pra todo mundo ver a minha boca Igual que a gente de rosa Gente, mas não é É felicidade Porque, nossa Eu esperei tanto desse momento Quem já usou aparelho Tirou, entende, gente Nossa, é muito bom É um alívio Então é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau